Esse é meu mano, M casa 17, caralho, moleque é mídia, porra, porra Me chamou pra sua casa pra assistir uma Netflix Nós já tava sem roupa e nem começou o filme Me chamou pra sua casa pra assistir uma Netflix Nós já tava sem roupa e nem começou o filme Nem começou o filme, nem começou o filme Nós já tava sem roupa e nem começou o filme Me chamou pra sua casa pra assistir uma Netflix Nós já tava sem roupa e nem começou o filme Come minha buceta, come minha buceta Esse é meu mano em casa 17 Caralho, moleque é mídia, porra Porra, porra Me chamou pra sua casa pra assistir uma Netflix Nós já estava sem roupa e nem começou o filme Me chamou pra sua casa pra assistir uma Netflix Nós já estava sem roupa e nem começou o filme Coma é mel, a buceta Come, 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 come